G2 Filmes, é nós que manda piotes Salve, filhotada, beleza, G2 colombiano começando mal o vídeo pra vocês Novamente a gente tá descendo, lá em Redenção, Pará No dia de junho a gente vai tá lá de novo, e é isso aí E aí cachorro, bora? Bora, tropa, daquele jeito, Parazão com a guarda Rapaz, bora arrebentar Rapaz, isso aqui parece um avião, é aqui É uma van, é outro patamar, né? Bora, olha o anão ali louco Eu quero gravar os bichos caindo no hotel lá, bora? Então já deixa o like aí, que é nós que manda O que é isso aí? Bruninho 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 Cachorrada não, vamos contar uns aqui pra vocês É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas bichos caindo na lata, palsia Só nas bichos caindo na kiné Só nas bichos caindo na northern O pag 那 pessoa pode,chant tann賛� Foi que o meu pai vai descer Será que a gente pode ficar na terra linda, não vou웁 para que семja É gatinho? É porquê Pensa que vai entrar esse aqui, quase dois mil quilômetros, é mais né Cachorra, mil e duzentos quilômetros aguentando isso aí, Deus do céu, vambora, segue a viagem Oi Ben, é amor, quer dizer, quer dizer, quer dizer, paga de forçado, olha o Black lá, ele não sabe o Black, o Black tava o Black lá na TV, e é o Black, e é o Black É, filhotado não chega não, já anoiteceu de novo, paramos aqui pra jantar, sai doido, longe mais Já vim aqui umas duas vezes, tá saindo longe mais, eu não sei o que que tá acontecendo não, mas é isso aí galera aí ó, aí Avan do Gustavo Linho aí, olha o Gustavo Linho aqui ó, esse bicho sem cueca, moça, entrou lá dentro, ele tava assim ó Aí, bora, de trilhões e trilhões de minutos chegando, nossa Aí, parazão, nós tá de volta, bora Aí, fio da noite, chegou no hotel, já desceu pra cá, banhou rapidão Aí, bora Tá chorrado inteiro aí Vixe, é leilão, é leilão Tem, tem mais moto, olha o G2 ali, mano, só é verde Tá forte, gordinho Aí Aí O outro é parceiro, o Jonas Aí, fio da tarde, chegou Baranazinho Nossa, os bichos aqui, velho, pé no bico, cê tá aí doido, hein Aí a galera tá ali fora, agora ele não vai descer Rapaz, o carro aqui é mato, hein É beleza, aí tá na casa, hein Poxa, eu não sei pra que que eu fui rir de frutão Aqui, acabou Aí Falei que eu achei Falei, Cachorro Falei, Cachorro Falei, Cachorro Falei, Cachorro Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos, Rubens! Bora! Ae, cachorrada! Ae, o DJ Lou! Bora, enfiotado! Tem que sair doido! O Gui não brinca não! Agora eu vou descer lá no meio Bora! Vamos lá, chão! Vamos lá! Vamos lá, o que vai? Vamos lá, o que vai? O que vai? Viu? 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 Morre cachorros! Dizem que está indo, ó! Os caras pretos! Bora! Vamos! 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 Vai doido! Olha o meu servete! Vai doido! Vamos! Vamos! Mas... Não vai nunca eu saiba a minha minha mãe Bora! O que é isso? Então é isso aí, piotada Demorou, mas chegou Evento concluído em 6.1 Muito obrigado pela recepção novamente De retenção De junho eu vou estar aqui de novo Pega em conta do Sul-Faraense São em rebaixados Vai estar eu e a galera em peso aqui, entendeu? Então é isso aí, tamo junto É nóis que manda, vamos voltar pra Goiânia E é isso aí E a galera tá aqui no 12 aqui, só a chaminé Bora Bora